Eu tenho já a expressão ex-querda, a esquerda do passado. Nós deixamos de ter sintonia com a opinião pública, com o povo, com os desejos, e deixamos de apontar para o futuro. Nós caímos, a esquerda, na nostalgia. Nós continuamos trabalhando com os princípios de décadas atrás. Continuamos trabalhando com a ideia de que a taxa de natalidade está alta, que a longevidade continua baixa e por isso não precisa fazer reforma da Previdência. Continuamos defendendo todos os privilégios que esse país tem e que não é a direita só que defende. Continuamos sem levar em conta a modernização tecnológica que leva à inteligência artificial e à robótica e precisamos enfrentar isso não barrando, mas como compensar os seus defeitos. Não percebemos que o mundo ficou global, Ciro Gomes não percebeu ainda, e portanto acredita em protecionismo, acredita em isolamento nacional.